Vem agora caminhar Povo santo pela graça A esperança que aqui passa Pelas mãos e olhos fiéis Faz convite aos nossos pés De seguir a nossa fé Faz cantar ao coração Virgem mãe da redenção Em princesa flor mais bela Templo vivo do Senhor Na cidade entre as mãos Água viva é teu penhor Ó senhora mãe querida Bom conselho de amor És bendita, bem-aventurada Por nós sempre amada Ó mãe da cidade Princesa te canta Bem-aventurada Do povo é senhora Mãe da nossa fé Vem cantar mais uma vez Povo santo pela fé Essa vida que aqui passa Enchi de luz todas as ruas Faz convite aos nossos pés De seguir ao nosso Deus Faz cantar ao coração Mãe da igreja em comunhão Na igreja mãe irmão Seguimento e inspiração Na cidade entre as ruas Anuncia a salvação Ó senhora mãe querida Nossa voz, nossa canção És bendita, bem-aventurada Por nós sempre amada Ó mãe da cidade Princesa te canta Bem-aventurada Do povo é senhora Mãe da nossa fé Vem seguir a mãe de Deus Povo santo pelo amor Esse olhar que passa agora Enche os olhos em louvor Faz convite aos nossos pés De viver a compaixão Faz cantar ao coração Ação de graças ao Senhor Em princesa ou conselho Nos quer povo servidor Na cidade entre casas Nos convida a oração Ó senhora mãe querida Sim de toda criação Deus bendita, bem-aventurada Por nós sempre amada Ó mãe da cidade Princesa te canta Bem-aventurada Do povo é senhora Mãe da nossa fé Vem agora ser sinal Povo santo pela vida Essa mãe de tão querida Enche a igreja com a missão Faz convite aos nossos pés Ser imagem do Senhor Faz cantar ao coração Vem ao reino de amor Com a imagem peregrina Serva boa e fiel Na cidade entre esquinas Se na terra é luz do céu Ó senhora mãe querida Lindo olhar, amor de Deus És bendita, bem-aventurada Por nós sempre amada Ó mãe da cidade Princesa te canta Bem-aventurada Do povo é senhora Mãe da nossa fé Lá, 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 Tchau, tchau.